E na manhã de hoje, o Plenário Valério Caldas de Magalhães foi palco de uma aula teórica dos cursos de formação das Guardas Municipais dos Municípios de Bonfim e Alto Alegre. Os alunos do curso de formação das Guardas Municipais de Pacaraima e Bonfim participaram de uma aula teórica no Plenário Valério Caldas de Magalhães. E o assunto abordado foi segurança no trânsito. Além disso, uma blitz educativa foi realizada no Centro Cívico. As aulas foram ministradas pelo Major Marques, que é adjunto da Casa Militar do Poder Legislativo. Segundo o instrutor, as aulas têm o objetivo de aprimorar as habilidades e conhecimentos dos futuros guardas municipais. Nós fizemos o treinamento, primeiro a aula teórica, explicando qual é a função do guarda no trânsito, essa responsabilidade com relação ao trânsito, eles são agentes de trânsito. Nós fizemos essa aula teórica, depois fizemos o treinamento lá na academia e hoje nós estamos colocando em prática o que a gente passou, transmitiu para eles lá no curso. 53 alunos guardas participaram das aulas. Entre eles, a Kézia Oliveira, que é do município de Bonfim, enfatizou a necessidade dos futuros guardas estarem bem preparados para a atuação em diversas ocasiões, entre elas o trânsito. Nós como guardas municipais queremos atuar ali no trânsito, em festejo, em grandes eventos, essa disciplina é muito importante. O Major Marques, que é o nosso instrutor de legislação de trânsito, ele nos trouxe hoje para a Assembleia Legislativa de Roraima, para nos dar umas instruções e realmente colocar na prática aquilo que a gente já tem aprendido em sala de aula, que é realmente lidar, ver com as situações de segurança, centro de segurança, a documentação do veículo, habilitação, CNH. Então realmente é uma disciplina muito importante, que requer muita atenção para a gente como aluno também. Samuel de Freitas irá atuar no município de Pacaraima e pode aprimorar os conhecimentos na área de legislação de trânsito. Na academia nós aprendemos cada vez mais, em relação ao pneu, em relação ao veículo de furto. Então aqui é uma revista mais minuciosa dentro dos veículos, e sim buscando a segurança da sociedade, realmente um contato mais com a população civil. Para o curso de formação, as prefeituras fizeram uma parceria com a Polícia Militar e a Academia Integrada da Polícia Militar, e também junto ao Poder Legislativo.